A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais uma Enxamas para as Nações. E hoje eu queria deixar uma palavra que está em 1ª de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria falar sobre resgatando o sacerdócio real. Resgatando o sacerdócio real. O que é ser sacerdócio real? E quando Deus chama o povo de Israel, o desejo dele era uma nação sacerdotal. Pedro vai dizer também que nós somos uma nação sacerdotal. Em Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que Deus, Jesus nos constituiu reis e sacerdotes. Então o que seria exercer sacerdócio real? Primeiro, sacerdócio real é ministrar a Deus. O sacerdote nunca chegava no santo dos santos sozinho, nunca. Ele chegava com a nação inteira, com doze tribos, no peito e nos ombros. Ele carregava a nação com ele. Lá ele comia a oferta da culpa e a oferta do pecado. Ele ministrava, levava o povo a Deus. Mais ou menos assim. O pecado dos outros não era apenas dos outros, era dele. Ele era representante do povo diante de Deus. Ele levava o povo para o santo dos santos, no peito, no coração e nos seus ombros. E lá, quando ele oferecia sacrifício por ele e pela nação, Deus aceitava aquele sacrifício porque ele não estava ali por causa dele, ele estava ali por causa dos outros. Ei, se você não for pelos outros, como que você quer que Deus te escute? É fácil falar que Deus é por nós e você é por nós? E eu sou por nós? Ou eu sou apenas por mim e pelas minhas coisas? Sacerdócio real, ele ministra a Deus. O pecado daquela prostituta também é meu pecado. O pecado do drogado também é meu pecado. O pecado de quem caiu também é meu pecado. Então eu vou comer essa oferta e eu não vou mais estender o dedo. Eu vou estender a mão e vou ajudar. Porque nós somos corpo e o que é corpo é um grupo de pessoas diferentes andando na mesma direção. Não é um grupo de iguais. Sacerdócio real, ele ministra a Deus. Você tem ministrado a sua nação para Deus? A sua cidade para Deus? O seu chefe que está te perseguindo para Deus? Você tem ministrado o seu esposo para Deus? A sua esposa para Deus? Seus filhos para Deus? Ou você só olha, vê defeito e fala mal? Você fala que vai piorar e Deus está esperando o sacerdócio real dentro de você se levantar. Será que não é hora de você parar esse meu dedo? De criticar, de falar mal e levar essas pessoas que estão errando para Deus? Porque nem eu e nem você tem a capacidade de mudar ninguém. E falando mal das pessoas não vai mudar elas, não vai transformá-las. Mas se eu levar elas em oração a Deus, se eu fazer que nem Jó, sacrificar por eles na madrugada, Deus vai de encontro e vai mudar. Porque um sacerdócio real se levantou. É tudo que Deus está esperando. Segundo, sacerdócio real, ele servia ao povo. Ei, não é para mandar no povo. Não é para exercer autoridade sobre pessoas. É em favor de pessoas. Sacerdócio real, ele serve as pessoas. E Jesus disse, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Ele, que foi o maior de todos os servos, lavou os pés dos discípulos, inclusive do seu traidor. Você, como sacerdócio real, serve as pessoas ou quer que elas te sirvam? Quer que elas façam coisas para você? Porque maior é aquele que vai servir a todos. E você foi chamado para exercer sacerdócio real. Então, sirva as pessoas. Os discípulos falaram para Eliseu, serve-te de íris com os teus servos, em 2 de reis capítulo 6. E Eliseu disse, eu irei. Então, era um grupo de servos. E num reino de todos são servos, todos são reis. Vai ser uma guerra, uma briga para ver quem serve mais o outro. Porque a nação é de sacerdotes. É um querendo servir o outro. E as pessoas vão olhar para nós, servir nos outros e vão olhar. Eu vejo Cristo neles, porque Cristo também serviu. E eles servem, são discípulos de Jesus. Então, segundo, sirva as pessoas. Não é para você servir as coisas. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca percebe a atenção. Quando você serve pessoas, você domina os demônios. Quando você domina pessoas, você serve a demônios. E talvez você, está usando a sua autoridade para dominar pessoas. Eu te falo, você não está servindo a Jesus. Você não está servindo ao Espírito Santo. Você está servindo demônios. Porque só os demônios querem dominar pessoas. E Jesus veio para libertar e conheceres a verdade. E a verdade vos libertará. João 8, 32. Você quer continuar dominando pessoas? Você está sendo influenciado por demônios. Então, sirva as pessoas. Terceiro. Sacerdócio real, ele reinava sobre território. Porque os espíritos malignos são territoriais. Ei. Onde você chegar, o reino de Deus chegar junto. E aquele território vai ser uma extensão do reino dos céus. Jesus falou, se eu expulso o demônio pelo dentro de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ei. Quando você chegar num lugar, você vai expulsar os demônios de território. Expulsar o demônio de pessoas? Isso aí está fácil. Está todo mundo fazendo. Você expulsa das pessoas? Daqui a pouco elas ficam possesas, porque os espíritos estão nos territórios. Mas se você expulsar dos territórios, a nossa guerra é nas regiões celestiais. Ela é territorial. Lá tem principados e potestades. Ei. Deus te chamou para reinar sobre território. Paulo fala em Romanos 5,17 que nós vamos reinar em vida. Tive a hora de você exercer seu sacerdócio. Seu sacerdócio não é com o microfone na mão, em cima de um púlpito. Seu sacerdócio é onde você trabalha. Onde você trabalha, Jesus chega junto. Onde você estuda, Jesus chega junto. Na sua rua. As pessoas não querem mais ouvir você falar de Deus. Elas querem ver Deus em você. Elas querem ver Deus em mim. A gente fala de Deus, mas elas não veem Deus em nós. Mas chegou a hora de você dominar os territórios, servir a pessoas e ministrar a Deus. E aí, o sacerdócio real é restaurado. E a ordem é sacerdócio real, nação santa. Por que a nação não está santa? Por que o Brasil não está santo? Por que a cidade não está santa? Por que a família não está santa? Porque o sacerdócio real não se levanta. Mas se se levantar o sacerdócio real, a nação é santa, é ordem. Sacerdócio real, nação santa, quer nação santa? Se levanta com o sacerdócio real. Ministra a Deus. Sirva as pessoas. Domine sobre território. Se você dominar demônios, você vai servir pessoas. Se você dominar pessoas, você vai servir demônios. E Deus te chamou para você ser um sacerdócio real. Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Depois você toca no sininho, porque quando nós mandarmos um vídeo, você vai ser o primeiro. E está chegando a novidade aí. Toca no sininho que você vai ser os primeiros a ver a novidade. Nós estamos aí bolando a novidade para você que já se inscreveu no canal. Já tocou no sininho, compartilhe, curta. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto